Quem vai me abraçar Tantas tardes gelam quem vai me esquentar Eu sei que é você e a todo instante vai me amar Quando eu olho que a vida vem se tornando Eu vejo que tudo se resume a te amar O dia sorriu e eu acordei Foi o melhor que já nasceu E é você e só você que o fará durar Não até o fim, até o circo terminar Não até morrer e o pó à terra misturar Dizendo a para sempre, todo o sempre E eterno atal Sou eu quem vai amar Quem vai saber te acalmar Sou eu quem vai ouvir Sua dor se volta e vai chorar É neste colo aqui que vai poder se debruçar E mesmo na ausência o coração vai te levar Como poderia apagar tudo isso? Eu reviveria outras trezentas primaveras Olha pra mim Veja que eu era Uma ilha a ser descoberta E você passou por ali Não até o fim, até o circo terminar Não até morrer e o pó à terra misturar Que seja para sempre, todo o sempre Um eterno altar Um eterno altar Tchau 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 Tchau